Oi pessoal, muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o Wellington e hoje eu trago mais uma dica de Instagram para vocês. É uma dica simples, mas que talvez você não saiba. Como desativar as notificações do Instagram? Talvez você seja uma pessoa muito requisitada, recebe muitas mensagens, muitos likes, muitos seguidores. Então isso pode, além de tirar sua atenção no seu trabalho, por exemplo, pode fazer com que o seu celular trave. Então vamos nessa. Estou aqui na parte do meu perfil, o Edito Tutoriais. Aproveitando, siga-me no Instagram, link na descrição. E aqui, o que nós vamos fazer? Vamos arrastar aqui para a esquerda, para a gente acessar aqui as configurações e vir em configurações. Aqui no meio de tantas opções aqui, temos aqui notificações push, que é aqui embaixo, em notificações. Dentro de notificações push, olha só o que tem. Temos várias opções de configurações. Várias mesmo, são muitas. Então o que você vai fazer? Por exemplo, aqui a primeira é curtida. Então quando alguém curte sua foto, ela vai mostrar que alguém curtiu. Então o que acontece? Você pode configurar para mostrar apenas de pessoas que você segue, ou de todos, ou de ninguém deixando desativado. Os comentários a mesma coisa, curtidos no comentário, curtidos e comentário nas fotos e por aí vai. Existem várias opções, basta você escolher a que melhor adequa você. E pronto, depois basta voltar e tudo já estará salvo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, habilitar o sininho e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!